Resumo da novela, A Infância de Romeu e Julieta, capítulo de 5ª, de 14 de setembro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. A Infância de Romeu e Julieta, capítulo de 5ª, 14 de setembro de 2023. Em reunião com Leandro, Enzo admite que gosta de esporte, e que recebeu uma oferta de hélio para trabalhar no SEC. Leandro propõe cobrir o preço de hélio, mas Enzo segue em dúvida. Rosalina declara Nando, que está gostando de Romeu novamente, e pede para Nando ajudar com a aproximação. Mais tarde, Dimitri aconselha Nando e diz que ele é legal, e um bom irmão. Na exposição do Instituto Casa de Castanheiras, Romeu se depara com Julieta. A garota comenta sobre a foto deles registrada quando eram bebês. Fausto fica furioso após descobrir, que Pórcia foi ao cinema com Bassanio e afirma a filha, que o rapaz não presta. Bassanio chega feliz em casa, mas percebe que Daniel está arrasado, porque Mariana anda saindo com Mauro. Enzo comenta com Amanda, que está confuso com o futuro profissional, mas ele tem uma ideia brilhante para resolver o impasse. Cansada, Thelma desabafa com Karen, e diz que precisa de um companheiro, para ajudar ela em casa, e que se sente muito sozinha. No armazém, Fausto faz uma lista gigante de compras e pede para Bassanio buscar os produtos. Após Bassanio coletar toda a mercadoria, Fausto desiste das compras e admite que fez de propósito, já que não gosta dele.